Eu vou falar agora sobre o doutor Alexandre Gazola, você que acompanha o Tempo e Dinheiro sabe que ele divide o conhecimento imenso que ele tem sobre sementes e sobre manejo todos os dias aqui com a gente. Hoje ele está em Campo Verde, no Mato Grosso, ele encontrou muitos produtores por lá e eles estão discutindo a preparação da lavoura para a soja. Mais especificamente, eles estão falando sobre o potencial de uma praga atingir muitas lavouras nessa região e ele está dizendo o seguinte, como que a gente pode minimizar o impacto dessas pragas para as lavouras de soja. A gente vai saber mais agora com o doutor Sementes, no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro, oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Falamos aqui de Campo Verde, estamos em deslocamento para Sorriso, Mato Grosso. Hoje temos evento à noite com os produtores de Sorriso. Aproveito a oportunidade de convidar todos. Discutimos muito ontem aqui com os produtores a situação de safra e preparando a lavoura para a soja. Conversamos muito sobre algumas pragas que têm potencial de ampliar a sua ocorrência no Mato Grosso. Um dos exemplos é a escutigerela. A escutigerela é um antrópode, parece uma santopeia, que tem origem nas áreas... A origem dela é de outro país, mas ela se adaptou muito bem ao bioma amazônico. É uma ocorrência muito comum no Pará, por exemplo, Pará, Maranhão, algumas regiões do Piauí. E tem ocorrências isoladas no Mato Grosso e tem potencial de ampliar essa ocorrência. Hoje essa praga está em vários estados. O que eu quero dizer para vocês é que o tratamento de sementes utilizado comumente, o manejo utilizado por padrão nas lavouras, não tem potencial de segurar essa praga. Então a gente precisa fazer uma análise nas áreas de possibilidade de ocorrência. Porque muitas vezes a gente pensa, ah, não conseguimos identificar a praga, é nematóide. E se não é nematóide, será que não é escutigerela? Então exige um olhar diferenciado para a gente não ter impacto na perca de plantas lá, de raízes e também de desenvolvimento das plantas de soja lá durante o plantio. Professor, como eu faço uma isca para identificar escutigerela? Pega uma batata, corta ela no meio, enterra no solo, uns dois centímetros abaixo do solo na lavoura, deixa cinco a seis dias. Se você voltar lá, você vai identificar ela praticamente a olho nu. Qualquer lupa, você já vai conseguir ter uma visão dela. Então é uma prática. Outras pragas que a gente discutia, que esporadicamente elas estão ocorrendo em regiões do Mato Grosso, e aqui em Campo Verde, os produtores relataram que beira de mato e área úmida têm aumentado a ocorrência, é lesma e caramujo. Nós tivemos, no ano passado, vários relatos de produtores no Paraná, São Paulo, Rio Grande do Sul, São Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, da ocorrência dessa praga. Então a gente tem que ficar de olho nesse manejo, é muito importante esse olhar dentro do processo. E nós temos hoje produtos via tratamento de semente que nos ajudam a segurar a lesma e o caramujo. E também temos produtos à base de isca para aplicação depois na lavoura. Então, algumas dicas aí pegando o que nós conversamos ontem com os produtores e levando aí para as demais regiões do Brasil. Grande abraço! Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Risa Sementes, semeando o agronegócio do Brasil.